Música A canção do exército ganhou um tom especial na noite do dia 10 de novembro na Câmara Municipal de Jacarei. A data foi escolhida para homenagear seis atiradores do tiro de guerra com diploma de mérito. A homenagem concedida pelo legislativo tem como objetivo honrar os atiradores que se destacaram durante o ano no exercício de suas atividades. Para eles, principalmente, é um momento importante. Eles, com certeza, se sentem reconhecidos pelo trabalho que eles desenvolveram durante o ano. Não foi fácil para eles, foram testados em vários aspectos e eles se destacaram pela liderança, responsabilidade principalmente e pelo comprometimento com o serviço. Então, para mim, é uma alegria poder, por intermédio da Câmara, que realmente nos dá essa oportunidade, trazer isso à tona, ao público e eles realmente se sentirem homenageados. Para mim, é muito bom, é muito importante. Não é somente uma homenagem só para os homenageados do dia de hoje, mas sim para o TG inteiro, porque todos merecem. Todos têm muita garra, têm muita determinação e eu sou muito grato por ter sido escolhido entre os seis. Então, o que eu mais agradeço mesmo é tudo pelo que o SUB me ensinou, tudo o que eu aprendi, o companheirismo com o pessoal todo, tudo o que eu aprendi com eles. Os seis atiradores foram escolhidos por meio de indicação da Unidade do Exército Brasileiro em Jacarei. E das mãos do presidente da Câmara, Arildo Batista, do secretário Oswaldo Sorge e do subtenente Ivênio dos Santos, os seis atiradores receberam o diploma de mérito. Então, agora, dentre os 50 foram escolhidos seis e seis que destacaram. Realmente, eles estão de parabéns, a gente percebe que eles estão felizes, respeitam os superiores, respeitam o nosso município e, com certeza, fazem realmente a diferença. Vai destacar o trabalho que o Tiro de Guerra faz e a importância que é na formação, do caráter, da cidadania desses meninos, mas também da participação que eles têm na vida da nossa cidade. Então, acho que é uma troca, né? Realmente é uma forma de você agradecer e, ao mesmo tempo, também prestar essa homenagem a eles, porque eles fazem esse trabalho diferenciado. Isso, como eu disse, é um grupo especial, é um grupo que tem uma característica diferente, são cidadãos diferenciados que vão ajudar a construir uma sociedade melhor. Isso que a gente está sentindo agora é muito glorioso, sabe? A honra que a gente sente, o final do TG, todos aqui estão aqui agora, terminando o ano. Então, é muito bom estar aqui com eles e ser um dos homenageados de hoje. Uma guerra só no céu da dor, por esse a patria amada, por um diálogo na jornada do MNC de novo.